Pare de perder tempo com receitas demoradas, eu tenho a sobremesa mais fácil, rápida e gostosa do mundo. Vem comigo que no Quer Receitas eu te ensino. Então pessoal, aqui a gente vai começar preparando essa sobremesa pela gelatina. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de água, água em temperatura ambiente mesmo, e vou colocar um pacotinho de gelatina em pó sem sabor e incolor. Aí eu vou misturar e deixar descansando enquanto a gente prepara a outra parte da receita. Então pessoal, aqui nós vamos começar adicionando duas caixinhas de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Agora vamos dar uma misturadinha e vamos adicionar uma xícara de 240 ml de leite em pó e vamos misturar de novo. Se você não quiser ficar mexendo, você pode bater no liquidificador também, que dá super certo. Então gente, aqui a gelatina ficou descansando e agora nós vamos levar ao micro-ondas por 15 segundos pra ela derreter. Aí fica assim ó, bem líquida, tá bom? Aí é só adicionar a misturinha e mexer bem. Vamos precisar de um pacote desse biscoito, de maisena ou de leite, o que você preferir. Um copo de leite e o nosso preparo que a gente acabou de fazer. Vamos esforrar aqui o fundo da forma com uma camada do doce. E agora vamos pegar o biscoito, molhar no leite e ir fazendo uma caminha. Agora é só repetir o processo e ir intercalando. Uma camada de biscoito e uma camada de doce. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, aqui eu já acabei de montar. Agora eu vou jogar um pouco de granulado por cima, mas é opcional, se você não quiser, não precisa. Você pode também colocar raspas de chocolate que também fica bem gostoso. Aí agora eu vou levar para a geladeira por 4 horas, para ele ficar bem firminha. Acabei de tirar da geladeira, aqui ficou de um dia para o outro e ficou bem firminha. Agora eu vou cortar um pedaço para a geladeira por cima, aqui eu vou cortar um pedaço para vocês verem como fica por dentro. Então é isso pessoal, essa foi a receita de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ativar o sininho para receber mais notificações de receitas como essa. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu like. Até a próxima, tchau tchau!